E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, Mirage 2000C, Mirage 2000C. Vamos dar continuidade aos vídeos de reabastecimento aéreo do mês de julho de 2022, porque no meu canal aqui durante todo o mês de julho de todo ano, já virou tradição, eu faço durante todo mês, toda semana, um vídeo de reabastecimento aéreo de todas as aeronaves que eu tenho para a régua. Nessa semana, a partir desse vídeo aqui, vamos começar os vídeos do Mirage 2000C. O título deve ser alguma coisa como edição de missão, ou seja, eu vou criar uma missão aqui para reabastecimento aéreo. Então é uma coisa simples, a ideia é que o vídeo seja curtinho, por isso acompanha aí. Editor, eu já deixei algo pré-pronto aqui para facilitar a nossa vida. Beleza, estamos aqui no mapa da Síria em cima da base H3, para quem não sabe, eu acho que ela fica no Iraque. Deixa eu ver o mapa aqui. Exato. Iraque. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar a aeronave aqui. Coisa rápida, pessoal. Vamos colocar ela em... Runway. Anda mais rápido. Vamos colocar uma endpoint aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. E aqui vai ser land, edit. Como é do Mirage, vou trocar o país, vou colocar o Brasil. Aqui vai ser eu, vou dar um salvo rapidinho aqui. Vou já configurar a aeronave aqui. Mirage 2000. Já está com a skin da Força Aérea. Deixa eu ver algumas coisas aqui. Ah, beleza. Vamos colocar, por enquanto, esse aqui. O Mirage 2000 e o Se-Hell são do mesmo fabricante. Eles conseguiram criar a seguinte coisa. Eu posso colocar um tanque vazio, está vendo aqui? É 6.900 libras e posso colocar um tanque cheio. Opa. Ali, foi para 9.160 libras. Como eu faço vídeo de reabastecimento aéreo, eu deixo esse tanque vazio. E dependendo da situação, até diminuo mais aqui, porque a ideia é encher o tanque. Então, quanto mais tempo você estiver atrás do avião tanque, melhor para você. Então, deixa eu ver aqui. Mapa. Vamos colocar um avião tanque aqui. No caso aqui do Mirage, eu vou colocar o KC-135. Vamos colocar ele mais ou menos aqui. Já vou colocar a altitude dele de 15.000 pés. 15.000 pés. E aqui, vamos deixar Estados Unidos, porque não tem jeito. E vamos colocar Refuel. No caso do Mirage, vai ser o KC-135 MPRS, que é esse aqui. Porque ele tem o sexto de reabastecimento. Poderam colocar o Mirage ou qualquer outra aeronave, mas eu preciso dessa aqui agora. Vamos colocar ele dentro de um raio de mais ou menos 50 milhas. Opa, acho que aqui vai dar. Então, vamos colocar ele aqui. Vamos colocar um iPont aqui e outro mais ou menos aqui. Edit. Vamos ver que distância é essa aqui. Mais ou menos 50 milhas. Bora lá. Vamos configurar ele. Vamos colocar ele como Ace. Vamos dar o nome para ele, que é importante. Eu vou colocar Revo. Lá em cima, não precisa, mas pode colocar. Se não me engano, a configuração é aqui embaixo. Dá um salve. Beleza. Vamos deixar ele aqui. O primeiro iPont, ele já cria tanque, que é de reabastecimento automaticamente. Aqui, ele já cria o Tacan. Aqui, o nome é Revo. O número Tacan, você pode colocar qualquer um. Eu vou colocar 40. Então, vai ser 40x, o Tacan. Beleza. Deixa eu ver isso aqui. Nesse iPont 1, vamos colocar uma órbita. Órbita. Por enquanto, vamos deixar esse 270 aqui. Mas, geralmente, a velocidade de aproximação do Mirage em relação à Revo é em torno de 300 e pouco. Vamos ver o rádio. O rádio é 251. Deixa eu colocar um preset de rádio aqui. Frequência 251. 251. É a frequência do rádio dele. 251. Beleza. Deixa eu conferir. 270. Eu acho que ele vai pedir mais. Se mais, eu vou ter de aumentar a velocidade ali. Nós venho aqui e pego o preset do avião tanque. 251. 251 é o preset 1 no rádio. 251. Eu vou trocar isso aqui. Porque, se não, quando eu começar a missão lá, o avião tanque vai estar falando. Então, eu vou passar ele para o 18. Não, vamos passar para o... Espera aí. Deixa eu pegar um número bonito aqui. Preset 10. 251. Preset 10. Lá no rádio. Beleza. Pronto. Já criei uma missão. Deixa eu só dar um play aqui para ver se o rádio está beleza lá. Espera aí. Coisinha rápida. Desculpa aí, pessoal. Estou sem o trequinho. E esse barilho que vocês ouviram é esse aqui, ó. É o bingo. Beleza. Deixa eu ver se eu acesso o rádio ali. Devia ter colocado o trequinho, né? Falei 10, né? 10. Vamos ver o que ele vai responder. Espera aí. Ela já está na frequência e já está falando, né? Está falando que... Beleza. Vamos ver que... Como é que ele vai se comportar em relação a nós. Espera aí. Beleza. Ele pediu uma aproximação de mais ou menos 300. Deixa eu ver se eu aumento só um pouquinho ali para ter uma folguinha. Deixa eu ver aqui o que ele vai fazer em órbita. Deixa eu colocar 370 aqui. Então... 370. Estava 270. Vamos ver quanto que ele vai falar. Espera aí. Vamos carregar lá. Você tem que fazer essas correções, viu? Beleza. Preset 10. Vamos perguntar ele antes que ele fale ali. 350. 350. 350 está de boa. Você pode aproximar de 350. Está de boa para você ir abastecer. Deu para pegar aí? Basicamente, criar uma missão de reabastecimento é isso, pessoal. Não tem muito ti, 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 não. O que pode acontecer quando você colocar ele aqui e colocar a órbita, essa velocidade aqui em relação à altitude pode variar. Você não vai conseguir reabastecer ele com 100, 200, 200 e pouco. Geralmente, eu coloco entre 300 e 300 e pouco. Então, eu coloco ali, carrega a missão, vejo que velocidade que ele pediu de aproximação, qualquer coisa eu faço uma alteração. Basicamente é isso. E como é uma missão de revo, geralmente eu levo um tanque de combustível vazio e coloco a quantidade que eu quiser. Deixa eu, peraí, deixa eu pegar uma colinha aqui só para orientar vocês. O Mirage, se ele estiver com um tanque de combustível interno, tanque de combustível interno, em libras dá, é o que está marcando aqui, 6.700 e pouco. Se eu transformar isso em quilo, dá 3.160, certo? Se eu colocar um tanque de combustível cheio aqui, ele vai para 9.160 libras. Isso em combustível em quilos, lá dentro do painel do Mirage, dá 4.150. Vamos aproveitar que está aqui, deixa eu dar um play lá para mostrar para vocês. Aí aquele bingo não vai estar suando na nossa orelha. Peraí. 4.150, pessoal. Aí, ó. 4.150 quilos de combustível. combustível. Aquele apito que ele estava dando antes é por causa do bingo. Eu coloquei pouco combustível. Como eu estou já aqui no parque, no runway, isso é normal ele apitar, viu? Deu para pegar aí, pessoal? Basicamente, a missão é isso. Não tem muita coisa que fazer, não. Você pode variar em altura, pode ser mais e pode ser menos. Agora, quanto mais alto, você vai ter mais alguns probleminhas de aproximação. Você vai colocar uma velocidade e ele vai falar para se aproximar com outra. Geralmente, eu coloco 15.000 pés, que é uma altitude aceitável. Ninguém nem imagina que você está ali no céu. Você está seguro. Qualquer coisa, se você tiver problema, dá para recuperar a aeronave. E fica mais fácil de você regular a velocidade. Pegou? Naquela esquema, pessoal, se o vídeo for útil, dá um joinha aí. Por favor, compartilha o vídeo. A partir de agora, durante essa semana, vai ter vídeos do Mirage 2000. E é tradição aqui no canal que todo mês de julho, no caso agora, 2022, durante todo mês, durante todas as semanas, vamos ter vídeo de reabastecimento de todos os modelos que eu tenho para voar. Valeu? Não esquece não, pessoal. Dá um joinha, por favor, e compartilha o vídeo. Valeu? Fui! 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 Fui!